São sete horas e trinta e oito minutos, agora eu chamo o Sátrio Salles que tem informações sobre uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe a realização de lives por prefeitos, governadores e presidentes da república em residência oficial no contexto pré-eleitoral ou eleitoral. Sátrio Salles. Mais uma decisão sobre regras que irão valer nas eleições de 2024 e 2026. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu por unanimidade nesta quinta-feira estabelecer normas para restringir a realização de lives de dentro de residências oficiais. A regra vale para prefeitos, governadores e presidente da república. O debate sobre o assunto começou na terça-feira, quando o TSE absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro da acusação de abuso de poder político durante a campanha à reeleição no ano passado, por ter realizado lives de cunho eleitoral nas dependências internas do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência. A interpretação dos ministros, no caso específico, foi de que não houve gravidade bastante para configurar o abuso de poder, pois o alcance das lives de Bolsonaro foi restrito por uma liminar ainda durante a campanha. O tema voltou à pauta nesta quinta-feira e os ministros fecharam consenso, formando assim um objetivo de estabelecer uma regra para o tempo de disciplinar esse tipo de conduta para as eleições municipais do ano que vem. Com redação do Ceará agora, Sátiro Salles. E aí, jornalista Beto Almeida, qual é o significado e por quais razões essa decisão foi adotada pelo TSE? Bom, por conta exatamente daquelas lives famosas, que se tornaram famosas do presidente Bolsonaro, quando ele fazia esses encontros aí com os eleitores dele, de dentro da residência oficial, ou seja, de dentro do Palácio do Planalto. Só que, além de utilizar símbolos oficiais, brasões, aquela função toda de, como se fosse um pronunciamento oficial de presidente da República, ele também levava, Luziano, convidados. O ministro, na época do turismo, era, então, presença marcante. O ex-presidente da Caixa Econômica nem se fala. E mais o ministro do turismo, o ex-ministro do turismo na época de Bolsonaro, inclusive, era um sanfoneiro também. Passava o tempo todo tocando sanfona com o Bolsonaro nessas lives aí eleitorais. Então, o que que, inclusive, tem essas ações que foram rejeitadas pelo TSE, foram três. Duas delas eram exatamente contra essa questão das lives. Então, o que que o TSE decidiu, e eu acho isso, as regras realmente são claras. Ele diz o seguinte, tem que restringir, não é que vá ser proibido. A questão toda é restringir e limitar essa forma. Tá, pode ser dentro de residência oficial? Pode. O prefeito, por exemplo, de uma capital, se ele quiser fazer de dentro de uma residência oficial, aí ele pode fazer. Só não pode estar com aquela simbologia toda de que ele está investido do cargo. Tem que ser num ambiente neutro. Outro ponto, não pode utilizar servidor público. O servidor público não está sendo pago para fazer uma live eleitoral. E aí, mesmo fazendo isso, cumprindo todas essas regras, tem que fazer a prestação de contas. Quanto é que custou aquela live? Quantos foram os profissionais envolvidos? E fazer a prestação de contas à justiça eleitoral. Outra coisa interessante, por exemplo, ele só poderá fazer, Zeno, a live para o candidato próprio. Então, imagine aí, nas eleições do ano que vem, são eleições municipais. Então, o prefeito de capital, citando aqui o nosso, prefeito Zé Sarto, se ele quiser, ele pode fazer uma live de dentro ali do Palácio do Bispo? Pode. O prefeito Sarto pode fazer. Contanto que ele faça num ambiente neutro, que não tenha brasão da prefeitura, que não tenha símbolo. Tudo ok. Vamos para o caso do governador Elmano. O governador Elmano, ele pode fazer live no ano que vem, em favor de algum deputado, ou de algum candidato a prefeito? Nenhum. O governador Elmano não pode. Nem ele, nem nem o outro governador. Pode somente em 2026. Quando o governador Elmano de Freitas, ele for candidato, que tudo indica que deve ser a reeleição. Aí ele pode fazer, para ele, Elmano de Freitas, mas ele não pode levar convidados. Mesma coisa, presidente Lula. O presidente Lula vai apoiar o Boulos em São Paulo. Ele pode fazer uma live lá do Palácio do Planalto e pedir votos para o Boulos? De jeito nenhum. Ele só vai poder fazer essas lives em 2026, para ele, se ele for candidato à reeleição. Então, são regras bem claras e que eu acho que colocam, Luziano, um ponto final naquela zorra que foi realmente o governo Bolsonaro, quando ele misturava os interesses políticos, pessoais e da presidência da República. Final da nossa conversa aqui no Bate e Papo Político. Dois minutos, Beto Almeida, para você, porque tem mais um capítulo da longa história sobre a crise interna no PDT. E agora, qual é o epílogo, Beto? Não, ainda não é o epílogo. Ainda não é o epílogo, mas é quase, Luziano. O que que acontece? O seguinte, teve a decisão, né, que anulou aquele recurso do André Figueiredo e Cid Gomes conseguiu voltar ao comando do PDT, só que o André recorreu mais uma vez. E a ação mais recente é que o deputado federal André Figueiredo tenta agora anular a decisão que oficializou aquela reunião do diretório do PDT, Luziano, da segunda-feira, que fez com que Cid Gomes retornasse ao comando do partido. Bom, esse foi o entendimento, então, da juíza. A mesma juíza que deu diferentes entendimentos sobre essa questão do PDT. O que que aconteceu? O deputado André Figueiredo entrou com esse recurso, dizendo o seguinte, que a juíza errou, que não interpretou direito o estatuto do PDT, que, inclusive, ele considera que foi injustiçado, inclusive, na análise feita. Então, pra corrigir, ou pelo menos pra tentar agora fazer um recurso, dar um parecer a esse recurso, que é o embargo que o André deu entrada, ela, então, tá intimando tanto Cid Gomes quanto André Figueiredo a se manifestarem num prazo de cinco dias, Luziano, sobre o que está levando a esse racha no PDT. Cada um apresentando as suas razões e contra-razões em relação às medidas adotadas. E aí, sim, dentro desse prazo, ela vai poder se manifestar, retornando aí os autos que ela disse pra fazer essas análises do pedido do André Figueiredo. Então, é mais um capítulo, não é ainda um epílogo, ninguém sabe exatamente como isso vai terminar. A gente sabe o seguinte, que tem mais essa decisão da justiça em relação a esse racha no PDT, lembrando ainda que no próximo dia 27, aí sim, tem a expectativa em relação a essa reunião que foi convocada do diretório, reunião ampliada do Diretório Nacional do PDT, e há toda aquela expectativa, Luziano, sabe qual? Será que aí vai vir realmente intervenção do PDT do Ceará? Aí pode ser o epílogo, ou não? Aí é o que a gente pode dizer. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa longa história e novela sobre o racha, a divisão e a briga interna pelo Comando Regional do PDT. Final da nossa conversa aqui, jornalista Beto Almeida, a você, ouvinte e internauta, uma boa sexta-feira. Lembrar que neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, com diesel mais caro e gasolina mais barata, você tem o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, com a participação do professor e advogado Paulo Bacelar. Esclarecimentos e orientações sobre todos os benefícios pagos pelo INSS. Quero convidar você, ouvinte e internauta, quero convidar o jornalista Beto Almeida para nos acompanhar como ouvinte nas estradas do Ceará, o Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Mas é o que eu faço, viu? Quando eu viajo aqui pela CE040, BS716, além do Caminho de Palhano, eu vou exatamente ouvindo. Grande abraço a você, ouvinte e internauta. Daqui a pouco, mais informações com Marcos Furlan. Bom dia a todos.